Morra, sua fagiazinha! Morra, sua fagiazinha! Morra, sua fagiazinha, sua fagiazinha, sua fagiazinha! Não! Então é de você que todo mundo tem medo? Me diz uma coisa. Que tipo de bicha fica atrás de um suéter de Natal? Não! Vamos! Vamos! O Homem dos Torpedos! 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 Não! 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 O Homem dos Torpedos! O Homem dos Torpedos! O Homem dos Torpedos! O Homem dos Torpedos!